Quando nos aproximamos da sala de banho, a Kiela olhou para trás e disse... Ei! Eu irei para lá sozinha. Todo o resto deve ir para o refeitório. Eu irei falar com vocês mais tarde. Por que exatamente você está indo sozinha? Você tem mesmo o que perguntar? Enquanto ela falava isso, ela deu uma olhada para a câmera de segurança. Vamos lá! Hum, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer por que você? Ainda tem um grande risco de você ser a espiã, sabia? Então... Eu vou também! Você? Por que você? Acho que deveria... Por favor, me deixa aí! Ela é minha futura namorada, eu tenho muitas chances com ela. Essa pode ser uma delas. Você não tem chances alguma. Ficarmos parados aqui enquanto conversamos, só irá chamar mais atenção. Faça o que quiser. Ai, obrigado, Biakura. Obrigado, você é um cara e tanto... Bom, então vou deixar com vocês também. Eu vou para o refeitório, ok? Então a Makoto e a Kyoko vão... Juntos? Significa que é o que eu estou pensando. Boa sorte, Makoto. Garotas como ela adoram quem tem uma iniciativa. What the fuck? Ela estava achando isso mesmo? Valeu, eu acho. Eu até esqueci o que a Rina disse. Todos foram para o refeitório deixando apenas eu e a Kyoko sozinhos. Então, vamos indo? Ah, sim, claro. Então, precisamos usar este armário. A Kyoko pegou a chave que a Celeste deu a ela e destrocou o armário. E quando o armário abriu, nós vimos... Ah, ela está viva com a Celeste... Ele... Não, ela, ela. Bom dia, Alter Eagle. Faz um tempo, não faz? Ela está segura. Ainda bem. Parece que eu nunca tinha visto a Kyoko tão aliviada antes. É como se ela estivesse falando do fundo do coração. Eu fiz exatamente o que a Celeste me pediu. E não disse uma palavra. Fiquei quieto o tempo inteiro. Ah, e... Eu acho que poderei acessar alguns arquivos em breve. Talvez amanhã de manhã. Eu estou fazendo o meu melhor. Então, esperem só mais um pouco. Hum, então agora nós temos finalmente casa encerrada. E quanto ao incidente que aconteceu... Claro, mas... Me dá um segundo. Já que tenho essa oportunidade, eu quero que você seja honesta comigo. Ai, meu Deus. É agora que ele irá me pedir namoro. É para isso que ele queria vir aqui comigo sozinho. Makoto, eu juro, você é um cara legal, mas eu só te vejo como... Kyoko, por favor, me diga. O que você estava tentando fazer sozinha aqui na escola? Era isso que você queria quando você veio aqui comigo? Ah, droga. Eu achei que ele iria me pedir namoro. Bom... Hum... Não é algo que você precisa saber agora. Eu... Não preciso saber. Mas isso só me deixa mais preocupado. O que? Hum... Preocupado? É... É como aquilo que aconteceu durante a investigação. Você desapareceu e... A gente nunca mais tinha te visto. Sem nenhum aviso, sem nenhuma explicação. Quando você faz isso... É apenas natural que você pense que eu sou espiando Mastermind, certo? E você também acha isso. Ah... Não... Ah... Diego, eu... Eu acredito em você. Não foi isso que eu estava tentando dizer. Você acredita em mim? Não é óbvio. As pessoas acreditam nos seus amigos, certo? É por isso que eu quero que você conte pra mim. E eu quero que você... Se case comigo. Quer dizer... Que... Que você acredite em mim também. Porque... Nós somos amigos. Pelo menos... Por enquanto. Quem sabe... Mais tarde. Nós não podemos sair e... Ah... Não? Entendi. É verdade. Bem... Talvez eu possa confiar em você. Só um pouco mais. Ah... Então... Tudo bem. Eu irei lhe contar. Eu irei lhe contar. Por que eu desapareci e aonde eu estava. Oh shit! É sério? Sabe? O que eu ouvi da Kyoko, então foi... Bem... Francamente... Aquilo explodiu a minha mente. Bem depois... Que eu disse a Kyoko que eu acreditava nela... Ela me contou toda a história. Bem... Foi quase inacreditável. Eu decidi que eu tinha que confirmar por mim mesmo... Com os meus próprios ódios. Então eu esperei ficar de noite. Cara! Esse seria o cliffhanger perfeito! Então... Quando eu fiz isso... Oh meu Deus do céu! Por que que eu sempre... Termino os episódios... Alguns minutos antes de um ótimo cliffhanger? Eu entrei em ação. Ah... O que que eu tô fazendo aqui? O banheiro dos garotos no segundo andar... Não tem câmera de vigilância ou monitor por lá. E... Tem uma área de... 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 Produtos, sabe? De... De storage. Enfim. Bem lá no final. Ela disse que... No final do banheiro masculino tem um armário, mas... Será que a Kyoko... Tá realmente falando sério? Ah... Pera. Ela disse... Será que é no daqui? Tem um banheiro bem ali na minha frente. Eu sei mais. Aquilo que a Kyoko me disse... Eu tenho que confirmar por mim mesmo. Pode estar atrás do banheiro dos garotos. Ah... Não é aqui? Então é naquele lá mesmo? É, naquele lá mesmo. Tudo bem. Eu fiquei em dúvida porque... Enfim. Aquilo ali é no lugar mais interessante. Eu não achei que eu teria que vir realmente no banheiro em algum momento. Enfim. Ah... Tem um armário por aqui. No final do banheiro que ela disse. Oh. É só um armário normal? Até onde eu posso dizer? O segredo que a Kyoko me contou... Será que tá mesmo escondido aqui? Ah... É... Bom... Tem um detergente minúsculo aqui. Talvez seja isso. Não? Tá. Então só pode ser nessa parede, eu acho. Ela disse que era bem no final do armário. Mas... Tipo... Ela tá falando sério? Sem parar pra pensar, eu coloquei minhas mãos no fim do armário, do banheiro e... De repente... Ah... Wait. What? Aquilo era uma pass... No momento que eu ouvi o barulho, eu caí na parede. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Holy shit. É uma pass... Eu não sei se é cra... Uou. Ah... Eu caí... Através daquela parede do armário? Hã? E então... Ah... A parede de trás... Era uma porta que se girava e... Me fez cair pra cá. Assim como a Kyoko disse. Correta. No banheiro dos garotos, no segundo andar... Há um armário lá. E... No... Na parte de trás desse armário... Há uma sala secreta. Então... Essa é a sala secreta. Mas... O que é que tem aqui? Ah... Livros... E canos... E papel no chão... Não. Tá. O que é isso daqui? É só uma mesa normal. Tá bom. Não tem nada a ver. Será que são os livros que eu tenho que interagir? Tem um monte de arquivos aqui. E... Pelo volume... São todos anuários. Eles estão todos cobertos em poeira. Olhando pra eles... Tem um... Bem ali na ponta... Que se destacou. E chamou minha atenção. Registro dos estudantes da Hope Speak Academy. Esse daqui é o único que não tá coberto em poeira. Ah... Alguém... Tem visto esse... Arquivo recentemente. Então... Eu peguei ele nas minhas mãos. Mas antes de eu ter uma chance de olhar... Um pedaço de papel caiu desses arquivos. E isso chamou minha atenção. Hã? O que é isso? Pera... Você... Não deve sair. Isso... É estranho. Eu poderia entender se estivesse dizendo... Eu não consigo sair. Mas... Você não pode sair. O que isso quer dizer, cara? Hum... O que que é isso? A minha cabeça parece... Esquisita. Essa sensação estranha. É como... Déjà vu. Pera. Essas palavras. Você não deve sair. Eu já vi elas em algum lugar antes. Mas... Eu não consigo me lembrar. O que que eu faço agora? O que? Eu não sei. Eu... Oh! Holy... What the fuck? What? Não! Você só pode estar me zoando. Não me diz que eu... Um som estranho... Rangiu na minha cabeça. Eu senti como se... Meu cérebro estivesse balançando... Pra frente e pra trás. E então... Escuridão. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sei... O que começou com isso tudo. Mas acabou. Não me diz que... E com isso... Eu abri meus olhos. Ai, graças a Deus. Eu não sabia... Quanto tempo tinha se passado. Uou! Pera, que? Mano, o que que foi aquilo? Tinha um... Ah! Aparentemente alguma coisa me acertou. E eu... Perdi a consciência. Isso foi tudo que eu entendi. A ferida... Que estava latejando na minha cabeça. Provava isso, pelo menos. Cara, o que que aconteceu? Por que que... Eu achei que eu... Tava morto! Digo! O que que... Ah, botou errado. O que que... Tentaria me bater e não me matar numa escola como essas? Enfim. Todos os arquivos se foram. Tudo sumiu. Os anuares, os registros dos estudantes e... Até aquela nota que caiu no chão. Tudo... Se foi? O que que isso significa? Mas... O meu cérebro se recusa a funcionar agora. A dor insistente na minha cabeça começou a se espalhar pelo resto do meu corpo. Por hora... Eu deveria voltar para o meu quarto. Descansar um pouco. Cara, eu deveria estar agradecido por estar vivo. Meu corpo estava pesado. Com muita dor. Minha cabeça pesada também. E eu... Estava indo para o meu quarto. De alguma forma, eu consegui chegar até o primeiro andar nessa escola. Quanto mais eu andava, mais eu sentia. As coisas estavam ficando embaçadas. Eu não conseguia ver... Nada na minha frente. Eu não resisti e acabei... Quase caindo ali. E depois disso... Ah, o que? Hã? Vocês estão ouvindo? Era muito longe, mas... Eu ouvi um barulho. Uou! Não havia dúvidas. Esse som... Ele está vindo... Do ginásio. Eu... Quão desesperado eu estava aí... É... Cambalhando. Eu cheguei no ginásio. E o som ficou mais forte. Uou! Ah... O que está acontecendo aqui? Não pode ser nada. Aqui? No ginásio? Ai, meu Deus. Por favor, só não morre, Makoto. Você já passou por tanta coisa. Não era melhor você dormir, cara. Eu não fazia o menor barulho enquanto eu abri aquela porta. O som que vinha lá de dentro, enquanto isso... Apenas ficava mais forte. Mano, o que que é isso? Uou! What the fuck? Eu acabei de acordar metade das minhas vidas, mas o que foi isso? Antes... Que... O... O que? Eu presenciei a batalha... Entre... Humanos e mais... A... Batalha... O que? Não. Um deles não era o humano. Isso era a certeza, mas... Eu não conseguia parar de olhar. Eu não conseguia... Inspirar. Eu não conseguia... O que você acha que você está fazendo? What the fuck? Sakura... Eu não conseguia... O que é o significado disso? Como você pode me definir? Isso não foi parte do negócio! Espera... Acordo? Eu não acredito... A Sakura era... Cara... A Sakura era o espião? Do Monokuma? Ou do Mastermind? Ou tudo faz? Ah... Eu não vou mais retratar. Não vou mais comprometer. Não vou mais desculpar. Eu tenho feito a minha decisão. Eu vou... Resistir a você. Hum... Ok. Mas... Você percebe o que vai acontecer se você passar com isso, certo? Você não esqueceu, não é? O que eu estou contando? O que eu estou contando? What the fuck? O que que... Mano, o que que está acontecendo aqui? A Sakura? Para o que que eu estou olhando? O que que eu estou ouvindo? Eu não sei, mas... O que que ele pegou da Sakura? E... O que que seria isso? Espião do Mastermind? E é... Meu Deus... Ah... Isso também seria um ótimo cliffhanger, mas não. Já está muito tempo de episódio. Cara... Muita gente já morreu e... What the fuck? O que que aconteceu com a Sakura? Continua... Não, não. Não, vai continuar nesse episódio ainda. Eu recebi a fantasia do robô da justiça. Ótimo. Era só o que eu precisava. Salva aqui. Uou. Ah... Ok. O Leon matou a Sayaka. O Nokuma matou o Junko. Então o Leon foi executado. Então o Mondo matou a Shihiro. Logo depois... Ele foi executado. Hifumi matou o Tsaka. Então o Celeste matou o Hifumi. E então ela foi executada. E isso nos traz... Para agora. Ó... Na manhã seguinte... No refeitório. No dia após o caso da Celeste. Ah... Cara... Só se passou um dia. Ah... Então agora somos só nós cinco. Apenas um terço do número de pessoas que começou. Pera, cadê o Biaco e a Yatoko? Eles são sete. Ah... Solidão acabou ficando comum neste local. Esse é verdade. Sakura... Tem alguma coisa que você quer me dizer? Bom, ainda assim... O que foi que eu vi ontem? Eu não sei. Eu não entendo. Sakura... É a espiã do Mastermind? Será que isso é mesmo verdade? Não, cara. Não pode ser. Eu não quero acreditar. Makoto. Você está bem? Ah... Não, não. Eu estou bem. Eu estou ótimo. É... Bom... Eu sei imitar o... Macabra, viu? Eu... Não posso levantar isso na frente dos outros agora. Se eu fizer isso... Só confundiria todo mundo ainda mais. Ai, meu Deus. O que foi que eu... Ok. Nesse caso, então, vamos comer... Ah... Até nós cairmos de... De tão cheios. Yeah! Ah... Se você encher a sua pança... Tenho certeza que vai se animar. Então vamos comer. Ok. Vamos fritar alguns peixes e donuts... E então comer até não aguentarmos mais. Ah... Isso é um grande impacto de estilo profundo, meteoro de impacto e extinção, nível de combinação de comidas. O que eu estou falando aqui? Essa tradução foi péssima, mas... Ah... O quê? São só coisas que vendem muito bem no... No... No café da manhã. Ah... Ainda assim... Comermos até não aguentarmos mais é um problema. Nós temos que explorar depois daqui. Ah, sim. Isso é verdade. Já que acabou mais uma Glass Trial... Novas áreas devem ter se aberto. Além disso... Temos a Alter Eagle agora. Nós ainda não precisamos nos entregar ao desespero. Ela está certa. Talvez... Ela tenha um plano para o nosso futuro. É... Pense em coisas felizes. Agora não vamos pensar em nada ruim, tá legal? Pensar em coisas boas como quando vamos sair daqui, não é? É... Isso já acabou. Pô... Eu acho que nós estamos bem sérios agora. Digo... Ah... Todo mundo aqui sabe o que está fazendo, sabe? Ah... Você está bem? Parece que tem alguma coisa que você está louco para dizer. Ah... Meu Deus do céu. O que ele fez? Na verdade... Eu não estou muito interessado, mas... Eu estou ótimo. Eu não vou morrer. Sabe por quê? Porque não haverão mais assassinatos. Ah... Como assim? Ah... O que te dá tanta certeza assim? É... Por favor. Eu o previso na noite passada. E isso revelou para mim então... Que eu não tenho a menor dúvida. O qual precisa são as suas previsões de qualquer jeito. Ah... Elas são de 20 a 30% num bom dia. Ah... Ah... Calma. Ah... Isso parece bem baixo. É... Nesse caso... É... Bem... É... Não é nada de... Um culto ou coisa do tipo, sabe? Mas... Eu acerto algumas vezes. Eu já te disse. Leitura do destino não é nada do oculto. Ah... Ainda assim... Se você acerta de 20 a 30% e você previu dentro dessa faixa que a gente sobreviveria, que não haveria mais assassinatos, então eu acho que 70 a 80% são as chances de haver um. Ah... Leitura do destino não é ocultismo. Mas é claro que não. Clarividência, clarividência. Não coloque isso na mesma categoria de mutilação de vacas. Ah... Ah... Para quê? Ah... Vacas? Quê? Ele está se referindo à lenda urbana de que ares abduzem vacas para dissecar suas partes para pesquisa. Não, você... Chamou isso de uma lenda urbana? Para falar a verdade, ela é verdadeira. Para falar a verdade, aconteceu comigo. Tudo aconteceu um dia quando eu estava com um hambúrguer na minha mão. Ah... Eu estava num local que eu nunca tinha visto antes. E eles disseram que aquele hambúrguer era 100% carne. Então eu peguei um hambúrguer e fui para casa. E... Não muito tempo depois, o céu começou a brilhar com uma luz estranha. Ai, meu Deus. É sério. Uou! Uma brilha louca que saiu de onde. O que é o hambúrguer? E, assim que a brilha se tocou, o hambúrguer começou a flotar no meio-air. Você está brincando comigo. Mano... Ainda está flotando lá. O hambúrguer todo começou a se separar. O que é o hambúrguer que saiu de onde o hambúrguer chegou a se separar? Você percebeu o que isso significa? Isso significa... O hambúrguer não era 100% carne de vaca. Ah, não. Ah, eu achava que você estava drogado, mas isso é longe demais. Eu não acredito nisso. Então, eu voltei correndo para a hambúrgueria e pedi para ficar lá assistindo eles grelharem. E eles admitiram na hora que não era 100% carne de vaca. Eles misturavam com porco. Ai, eu não acredito. Ele sério que confirmou isso por causa de... Agora você vê. Isso é... O mutilamento de gado, de vacas. Ah... Eu me perdi no meio da explicação, mas... Ah, bem. Eu não posso dizer se você é contra ou não o ocultismo. Isso é muito estúpido. Estúpido? Como se atreve? Ah, bem. Você fala de um jeito estúpido, mas... Fazer o quê, né? Ah, está tudo bem. Espera, o que? Está tudo bem? Hum... Hum... Enfim... Vamos parar de falar do filler do jogo e voltar para a história principal. Espero que as suas previsões estejam... Corretas dessa vez. Bem, ao menos eu não irei matar ninguém. É, eu também não. Digo, eu jamais mataria alguém. Claro. Nem eu. É... Claro que sim, Sakura. Eu também não. Ah, isso vale para mim também, é claro. Eu jamais mataria alguns dos meus amigos. Talvez um ou dois, mas... Não todos. Digo... Eu não vou matar ninguém com o poder da amizade. E da minha emoção pela... Pela... Meus emoções... Meus sentimentos pela que eu... Eu senti que essas palavras de acorajamento nos ajudaram a ficar mais unidos. Depois de tanto sacrifício e dificuldades, nós finalmente nos unimos. Mas... Para ser honesta, eu queria que o Biago e a Toco estivessem aqui também. Mas... Eles só... São difíceis de se lidar. Eles só pensam neles mesmos. É... Nós somos melhores sem eles, para falar a verdade. Isso foi o suficiente para provar... Que nós... Estávamos unidos naquela hora, mas... Todos os nossos laços estavam fracos. Como um todo. Bom... Ah... Ok. Gostei. Legal essa transição e tudo mais. Eu não entendi muito bem o que isso teve no capítulo, mas... Começamos a nossa busca assim que terminamos o nosso café da manhã no refeitório. Nós temos que encontrar o que se abriu de novo para nós. E o que estava nos aguardando? Ok. Provavelmente não vai ser nesse andar que eu vou encontrar alguma coisa, então... Vamos dar o fora daqui. Yey. E talvez ter alguma coisa... Calma. Tinha uma porta aqui, não tinha? Ah... Não. Pera. Não. Está trancada. Então só pode ser no quarto andar, eu acho. Eu espero que sim, na verdade. Porque se não for, eu... Eu não vou saber para onde ir. Eu vou ter que ficar vários e vários minutos aqui pensando. Ah... Tem alguma coisa por aqui? Não. Já faz um tempo que eu não jogo, então... Eu me esqueci de algumas coisas. Pelo menos da arquitetura da escola. Então eu vou me perder um pouquinho até achar a escada do próximo lugar. Que fica bem aqui. Beleza. Ok. Por enquanto eu tive sorte de achar ela. Terceiro andar aqui. Agora vai ser tricky. Onde raios é essa... Essa escada. Eu não faço a menor ideia. Ah... Beleza. Porta estranha no quarto andar. Aqui estou eu. Isso não é bom. A porta está trancada. Eu acho que não vai dar para entrar. De acordo com a placa, aqui é a central de dados. Mas o que está atrás dessa porta é um mistério. É, irmão. É menos o local para investigarmos, eu acho. Que torna as coisas bem melhores. Eu não vou entrar em sala nenhuma. Porque o Hiro está nelas. E o Hiro é inútil. Ele não... Não manda muita coisa. Ah... Sala de... É o laboratório, talvez? Sala de química. Laboratório de química, provavelmente. Ah... Olá, garotas. Dentro do laboratório, um cheiro de medicina estava muito forte. Então esse é o laboratório de química. Eu espero não estar inalando nada que me dê danos permanentes. Eu sempre penso assim. Quando eu entro em um lugar com um cheiro esquisito, coisa do tipo. Essas estantes grandes, tem bastante coisa aí. Ah, ouça só uma coisa. Ouça. Respire fundo. Acalme-se. E ouça o que eu vou te dizer. Tudo bem, ó. Ok, Rina. Apenas se acalma. Tem todo tipo de coisa aqui. Vitaminas, minerais, aminoácidos, queratina. Hum... Tudo aqui. E... O quê? Eles têm até proteína X. Eu não sei se é proteína ou proteína. Eu não sei o nome em português. O que é isso? É uma proteína de alta qualidade. Nada como isso de barato que nós encontrávamos lá no armazém. Ok. Hum... Eu acho que isso é bom pra vocês. Isso é incrível. É uma mina de ouro. Ah, as minhas preces foram atendidas. É hora de fazer mais preces, então. Hum... Uma mina de ouro, hum? Tudo bem, eu acho. Rina... Não tem nada por aqui. Você ainda pretende? Hum... Rina e Sakura pareciam estar perdidas numa conversa. Eu preciso descobrir o que tá havendo com a Sakura e o Mastermind. Mas eu não posso falar isso enquanto ela tá aqui. Hum... Precisa de alguma coisa... Não, não é nada. Só que você saia pra eu falar com a Sakura. Tem certeza? Hum... Ok, então. Quanto é você, Sakura? Sakura parecia perdida numa conversa com a Rina. Eu precisava descobrir o que teve com a Sakura, blá, blá, blá. O que foi, Makoto? Precisa de algo? N... Não, não é nada. É sério? Bom, então tudo bem. É só isso. Só isso que eu sei pra eu me falar, sério. Tudo bem, tudo bem. Eu não tô nem aí. Eu estou respirando fundo. Ficando sem ar enquanto eu falo, mas... Bom, no fim das contas... Eu acho que quanto menos lugar pra investigar, melhor. E agora vamos para o escritório. Onde talvez tenha alguém, talvez não tenha... Uh, pera. Ah, não. Esse é o escritório. Mas é claro que não havia nenhum professor ali. Como deveria haver. O que... Que é isso daqui? Não me diz que... É outra foto. Cara, eu não acredito. Cara, eu não acredito. O que? Mano, não. É a Sayaka... O Hifumi e a Celeste. É sério isso? Isso não faz o menor sentido. O sorriso no rosto dessas três pessoas que estão mortas agora. Isso é muito bizarro. Então, toda sala... Sem nenhuma cobertura de metal nas janelas. É exatamente a mesma. Ah, é mesmo. É assim como naquela foto que eu vi antes. Não há chances de que isso não seja importante de alguma maneira. Cara, como que eles estão sorrindo de um jeito muito normal como adolescentes de verdade? Isso não faz o menor sentido. Cara, what the fuck, Monokuma. Como um grupo normal de estudantes. Eu não consigo acreditar que eles conseguiam sorrir em um mundo de desesperos como esse. Então, isso significa que essa foto foi tirada antes deles virem para a Hope's Peak. Mas, isso significa que todo mundo nessa foto já se conhecia antes de chegar aqui. Aí é que tá. Incluindo a Sayaka. Não! A Sayaka estudava com o Makoto, então ele deveria conhecer o Hifumi e a Celeste. O Monokuma deve ter falsificado essas fotos. Não tem como, só pode ser Photoshop. Ah, você que é Photoshop. Ah, droga. O Monokuma apareceu do nada e pegou a foto da minha mão. Isso aqui é falso? O que você pensa que é um estudante de ensino médio que adora teorias da conspiração? Você também acha que o pouso na lua foi falso também? Qual é? Então, tá dizendo que essa foto é real? Se tem alguma coisa como o Nobel da Verdade, eu estaria em primeiro, segundo e quarto lugar. Na verdade, isso provavelmente é uma mentira. Eu fiz uma pergunta pra você se a pergunta era real ou não. Ah, Makoto, você é tão fácil de ser enganado. Mas não adianta, não adianta. Se você tenta enganar algo que não pode ser enganado, você acaba enganando a si mesmo. A foto é real. Sem mais, sem menos. Ah, sem nenhuma outra palavra, o Monokuma desapareceu. Cara! Então, a foto era real. É difícil de falsificar uma coisa dessa, sabe? Então, se ela é mesmo de verdade, se esse for o caso, será que todo mundo aqui se conhecia? Todo mundo... Cara! A gente já se conhecia, mas não podia ser antes porque... Bom, a Sayaka estudava comigo e ela conheceria eles se... WTF? Ela se apresentou a eles. Ela não conhecia... A não ser que todos tenham perdido a memória como eu. Deve ter sido o caso, mas... Ainda assim... Uh, a sala do diretor! A porta diz... A placa na porta diz sala do diretor. A sala do diretor. Deve ter alguma coisa que vale a pena ver aí dentro. E tá trancado. A porta tá trancada. Droga! Droga! Você tá pegando as minhas falas, Makoto. Eu devo dizer, mas... Cara, eu ainda tô frustrado com essa parada da foto. Se todo mundo se conhecia antes, então... Se a gente perdeu a memória... Por que... Por que nós? Então não é um evento aleatório, sabe? Não tem como ter sido... Escolhas aleatórias dos melhores dos melhores. A gente já estudava junto e... Essa... É a sala de música. Nem dá pra chamar isso de uma sala de aula. É mais como um... Salão de concerto. Cara, é realmente um lugar bem grande, mas... Tem cadeiras pra assistirmos. Isso é um... Piano. Parece bem velho. Eu aposto que custou bastante. Mas é claro, sem ninguém que possa tocar, ele é completamente inútil. Ah, mas me deu uma moeda. Isso que importa. E aí, Kyoko? Como você tá? Sabe... Você ainda não me contou o que você acha. Ah... Do... Do que que eu acho? So... Sobre o segredo naquela sala, no banheiro dos garotos. Oh! Ah! Aquele segredo. O segredo mais valioso que você me contou. E eu esqueci completamente de falar no que aconteceu. Ahm, bem, ahm... Eu encontrei a sala secreta, mas... Assim que eu entrei pra dar uma olhada... Eu fui atacado. Atacado? Por quem? Bem, ele veio por trás, então... Eu não tive nem tempo de reagir. Então eu não vi quem era. E quando eu acordei... Todos as... Todos os arquivos e documentos, eles todos tinham sumido. Eu sinto muito. Eu sei o quão importantes eles eram pra você. Tá tudo bem. Eu já... Tinha visto tudo que eu precisava ver neles. E eu suspeito de que o Mastermind vá atrás de você. Wait... Por que de mim? Ah... O quê? Quando eu descobri a sala... O Mastermind deve ter me visto na câmera de segurança no corredor. Ele deve ter me visto entrar no banheiro masculino e não voltar de lá. Ainda assim, eu queria que você fosse ver. Oh, pera, eu fui usado! Eu queria que você fosse ver. Para ver como o Mastermind reagiria. Essencialmente, eu queria saber se o Mastermind conhecia ou não aquela sala. Mas atacar você e roubar tudo daquela sala... Isso deve significar que há alguma pista que nós não conhecemos que revela a identidade do Mastermind. Então... Você sabia que eu ia ser atacado. Que louco! Você consegue dar conta disso, não é? Afinal, você é um garoto... Oh, calma aí! Eu não quero entrar nesse mérito com você, mas você pensa que eu sou um cara super musculoso como um mundo, mas eu não sou, tá legal? O que que ela pensa que um garoto é? Tá, tudo bem, eu entendi. Mas deixa eu me perguntar uma coisa. Você sabe daquela nota que estava lá dentro? Ah, opa, botão errado, foi mal. A nota dizia... Você não deve sair. Só um segundo. Nós... Nós deveríamos falar disso aqui. Ah... Ah, sim, tá, ela deve estar olhando. Que eu que dei uma leve olhada para a câmera de segurança. É. Eu... Estou interessada nisso. E... Se eu encontrar alguma coisa, eu irei te avisar. Entendeu? Oh, ok, eu acho. Ela fez parecer como se estivesse perguntando, mas na verdade ela deixou bem claro... Que... Eu não podia dizer nada. Ahm... Então, é a sua vez. Me conte o seu segredo. Pera, que... Segredo? Que segredo, minha filha? Você achou que eu não havia percebido, né? Você está escondendo alguma coisa. Eu estou errada. Ah... Bem, ahm... Oh... Ok, é verdade. Eu tenho que contar isso para ela. Qual é o problema? Se estiver preocupado com a câmera... Por que apenas não escreve? Ahm... Bem... Ahm... Hum... Nós somos amigos, não somos? Você deveria confiar em mim também. Não foi o que você disse antes? Mas... Você está certa. Eu... Não deveria ter nenhum segredo entre os meus amigos, mas... Hum... Não há nada pior do que expressar... Algo que você duvida de um amigo sem evidências. Ah... Eu não estou nem aí. Conta logo para ela. Eu não tenho nenhuma pista ainda. Aham... Se eu falar sobre isso agora, eu poderia apenas tornar as coisas piores. Amigos, não deveríamos ter segredos, mas... Não há nada pior do que mostrar que você está em dúvida sobre algum amigo. Se você não tem evidências... What the fuck? Eu acabei de... Eu não tenho nenhuma pista ainda. Ele vai repetir tudo, sério? Então por que, Raj, você me dá essa opção, jogo? Se eu não posso contar a ela de qualquer jeito... Ah... Me deixa contar para ela! Ah... Tá bom, vai. Não vai adiantar. Desculpa, eu... Eu não posso te contar. Não ainda. Ai, droga, Makoto. Por quê? Por quê? Então, essa é a sua resposta. Mas você acha que isso é justo? Você estava todo feliz quando ouviu o que eu tinha a dizer. Mas agora você não quer compartilhar comigo. Ai, desculpa, que louco. É que esse jogo é uma porcaria e não adianta. Eu tentei contar para você, mas... Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Ai, que droga. Por que eu não posso contar para ela, velho? Ela é super confiável. Tudo bem. Não está tudo bem. Quando uma garota diz... Está tudo bem. Adeus. Não está tudo bem. Com essas palavras de partida... A que eu fui embora. Eu acho que eu deixei ela com raiva. Você deixou. Pode ter certeza. Eu já dei uma boa olhada por aqui. Tem muita coisa para pensar ainda. Mas por hora eu deveria voltar para o refeitório e falar com os outros. É, eu acho que seria melhor, não é? Não muito depois de eu ter chegado no refeitório, os outros começaram a aparecer. E depois de alguns minutos... Oh. Então, está todo mundo aqui. Não, ainda falta o Byakuya e a Toko. Onde esses dois se meteram? No... Nos dois sentidos. Bem, então... Ok, então vamos começar a discutir o que nós descobrimos. É, boa ideia. Por que dane-se aqueles dois. Por que vocês estão ignorando a presença deles? Ahm... Kyoko... Está tudo bem entre a gente. Ai, droga... Desculpa, maldito jogo. Ela está me ignorando. Não diga. Como foi sua? Ahm... Ei, Makoto... A Kyoko está brava com você. Eu não quero me meter, mas... Parece, sabe? Ela está, não está? Ela está totalmente brava com você. Ai, meu Deus. É. Parece que ela está... Não precisa ficar me lembrando, sabe? Meu Deus do céu, desculpa, cara. Eu aposto que é sua culpa, não é? Você deve ter feito algo ruim para ela. Não, foi um jogo. Isso é mal. Isso é muito mal. Desculpa, Kyoko, mas você não tem que agir assim também. Você está exagerando, tá? Enfim, ahm... Vamos falar com o Yasu Hiro. Ahm... Eu não sei o que eu estou falando, porque não é nada importante, mas... Quem liga para aquela... Para aquela tranca estúpida? Ahm... Não é um problema para a pessoa mais forte daqui derrubar aquela porta. Ahm... O que vocês estavam dizendo? Pera... Ah, ele estava falando à porta do diretor. Eu também tinha pensado nisso antes. Não! Por favor, continue! Você estava dizendo da minha bunda bonita? Ou das curvas do meu corpo? Era isso que você estava dizendo? Ah, claro que não! Ahm... What the fuck, cara? Então... O que vocês estavam dizendo? Porque eu sei... Que vocês não estavam falando sobre derrubar a porta da minha sala! Derrubar a sala do diretor! A porta da sala do diretor! Mas que tipo de guerra educacional está começando aqui? Aquela é a minha sala, sabiam? Agora... Bom... Vocês estão tentando derrubar ela? Vocês realmente querem me deixar estressado! Vocês fazem ideia de quantas bactérias vivem numa garra de urso? Não, eu só estava zoando, sabe? Por favor, não fica bravo! Eu não estou bravo! Meu Deus do céu! O emotizinho! Eu não acredito! Era só isso que faltava! Eles não vão morrer! O Yasu era tão bravo! Eu estava esperando que eu não tivesse que adicionar uma regra para isso! Mas vocês não me deixam escolher! Ai, meu Deus! Cara, eu estou tentando me recuperar agora disso, mas... Isso foi muito bom! Eu não tenho escolha de não ser adicionar uma nova regra! É sério! Quebrar a porta que está trancada é estritamente proibido! Pronto! Está aí uma nova regra, seus otários! Uma nova regra foi adicionada! Ele se foi! Cara! Eu estava assustado pra caramba! Eu achei que ele fosse me matar! Mas... Se ele não quer que a gente faça isso, então... Não há dúvidas de que há algo importante escondido naquela sala! Mas... Agora que isso é uma regra, não há nada que nós possamos fazer! Ah, qual é que, Yoko? Por favor, fala alguma coisa! Ah, desculpa! E aí, a sua reina... Tinha uma grande estante lá no laboratório de... Né? Com um monte de coisa! E tinha vários nutrientes e coisas, suplementos e essas coisas, sabe? Super chatas! Você deveria dar uma olhada lá! Eu recomendo isso! Eu acho que só você e o ogro que se interessam por esse tipo de coisa! Ah, mas... Não tem só coisas boas lá, sabe? Tem medicamentos que são bons pra saúde, mas além disso... Tem também, ahm... Um monte de venenos! What? Venenos? Oh, isso é mal, cara! Eles todos estão tabelados, então... Deve ser difícil de cometer algum engano! Ainda assim, é melhor nós tomarmos cuidado por lá! É muito melhor tomarmos cuidado com aqueles venenos! E provavelmente nós não deveríamos avisar a Byakuya ou a Toko, certo? Ah, como assim? Bem, só por precaução! Sabe o que eu tô tentando dizer, né? Ah, só por precaução! É, é! Eu acho que você tá certa! Mas... Estamos falando da Byakuya! Não vai levar muito tempo até que ele descubra! É verdade! Mas... Pra colocar alguma coisa tão perigosa quanto veneno, assim tão exposto... Ahm... Absolutamente só pode ter sido o trabalho do Mastermind! E a minha voz está falhando! Ah, ok! Eu acho que eu tô um pouco melhor agora! E placas de metal foram adicionadas nas janelas do quarto andar também! Nenhuma se moveu nem um pouco! Assim como todas as outras! Já não percebeu que é meio inútil ficar tentando mexer elas? Escapar do quarto andar parece impossível também! Assim como esperávamos! Então... Não há como sairmos aqui? É, eu acho que não tem como mesmo! Mas parece que ninguém encontrou nenhuma pista final! Sem falar de um caminho pra sair! Ah, eu nunca estive tão deprimido assim desde que a minha casa pegou fogo! Alguém, por favor, faz algo pra me animar! Ahm... Então, pessoal... Pessoal... Vocês se lembram, não é? Se lembram daquela foto que eu achei no terceiro andar aquele outro dia? Se refere à foto do Mon, do Shihiro e Leon juntos, certo? Ahm... Sim, eu me lembro! O que é que tem em ela? Bem... Eu encontrei outra! Uma outra foto! Quase como aquela! Ah, outra foto! Mas dessa vez, a foto era da Celeste, Rifumi e da Sayaka! Hã? Como assim, ahm... Eles todos estavam sorrindo! E na sala, na foto, não tinha nenhuma placa de metal cobrindo as janelas! Então a foto do Mon, do Shihiro e do Leon não era a única! Agora que você encontrou... Essa é da Celeste, Rifumi e da Sayaka! Mas... Como pode? O Monocuma deve ter falsificado! Estamos na época da fake news, sabia? Ahm... Mas e se a foto for real? Então... Todo mundo que estava nela... Eles... Tinha alguma conexão escondida? Não acha? Ai, cara... Isso... Dói de pensar! Alguma coisa... Bem no fundo da verdade! Que eu não entendo ainda! Não pode ser! É falso! Isso... Só pode estar brincando! Mas... O Monocuma disse que era de verdade! E eu sei que... Ah, cara! Eu sei que parece mentira, mas... Então você confia no Monocuma mais do que nas pessoas que morreram? Ou... Ah... Porque... É isso que você está dizendo, não é? Não! Não foi isso que eu quis dizer! Eu estou chocada! Você disse que nós tínhamos que acreditar nos nossos amigos, mas se recusa a fazer o mesmo... Ah! What the fuck? O que é o Koko? O que está acontecendo com ela? Por que ela está levando esse tom a sério? Para o pessoal? Eu não entendo por que ela está com tanta raiva assim! E esse sorriso dela? Qual é, pessoal? Para de brigar! Ou então toda a nossa sorte vai para os ares! Não é assim que funciona a sorte, né? Eu acho que não... Bom... Enfim, Makoto! Você está pensando demais nisso! Não tem como o Monocuma não ter falsificado aquela foto! Of course! Ele só está tentando nos confundir! Você não devia ouvir mais o que o Monocuma tem a dizer! V... Vocês devem estar certos, mas... Ainda assim... Vocês ainda estão aí? Parece que vocês pararam de bancar os bonzinhos! Ah! What? Myakura! Vocês todos estão com a mesma expressão facial na cara! Vocês já eram feios antes, então... Não deixem isso deixar o seu rosto ainda pior! Quando eu olho para vocês... Eu penso em um sapo... Em cima de um pouco de esterco! Ah! Desculpa! É... What the fuck? Por que você está se desculpando? Ele acabou de nos xingar, sabe? Nos deixa em paz! Você não faz parte disso! É... Isso é verdade! Seus problemas não são os meus! Mas ainda assim... Estão todos aqui! Completamente separados! Independente do que está causando essa cara feia de vocês... Não tem nada a ver comigo! E se eu dissesse que eu descobri uma pista vital... Também não seria da sua conta! Hã? Ah... Ah... Ele finalmente disse alguma coisa útil... Pfff! Biáquia! Do que você está falando? Isso é tudo! Eu não ligo de contar para vocês! Talvez fazer os seus cérebros preguiçosos trabalhar... Sirva de alguma coisa! Eu estava no banho! O que mais vocês querem saber? O número da loteria? What the fuck? Eu acho que você já explicou demais com isso! Ele estava tomando banho... Não, Makoto! Ele está dizendo que estava falando com o Alter Ego... Foi isso que ele quis dizer, não foi? Eu espero que sim! Talvez... Devessemos todos ir tomar um banho... É... Uma boa ideia! Um banho em conjunto! Um banho em conjunto! Oh! Oh! Se o Alter Ego... Realmente disse alguma coisa... Então me pergunto o que pode ter sido! Oh! Shit! Vamos todos tomar um banho! Com o Akioko! Digo... Não! A gente só vai ver o Alter Ego! Que é uma pena! Seria muito legal se... Deixa pra lá! Vamos ver o que que tem! O Alter Ego já estava sendo usado... Toco? Ah! Ainda bem que ela está viva! Quando eu entrei... Na casa de banho... Na casa de tomar banho... Toco... Estava parada lá! E o laptop estava em frente a ela! Toco... Você decidiu ouvir o que o Alter Ego tinha a dizer também? Ai... Eu já ouvi... Com... O mestre... Com o mestre... Você não tem que ficar repetindo isso! Enfim... O que que você está fazendo aqui agora? Calada! Para de me... E me incomodar! Saia da frente! Nós temos que falar com o Alter Ego! Yo! Não! Eu prometi ao mestre! Prometeu? O mestre... Mandou eu esperar aqui... É isso que eu vou fazer! Ah! Você é o cachorro dele agora! Se o mestre quer... Eu farei o que ele pedir! Ah... Você só gosta de ser maltratada! Ah... Bem... Tudo bem... Se vocês querem tanto que eu saia, então... Ah, não! Ah... E aí, galera? Qual é a boa? Ah... Gostaríamos que você se morfesse! É claro! Apenas... Se ajoelhem e implorem! Ah... Primeiro uma mega masoquista e agora uma super sadista! Ah... O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu! É! Bom... Acho que eu não tô nem aí pra ela! Vamos ver o que que... Atenção! O que é que tá parada na frente? Pode, por favor... Sair da frente, Tchoco! É sério! Eu tô pedindo... De boa! Eu posso ver o notebook? Você não ouviu o que eu disse? Eu pedi pra você ficar de joelhos! Vamos, Makoto! Dê pra ela um combo de... Direita e esquerda e um chute e... Ah... Por que que você tá agindo como se você não fizesse parte disso? Eu estava desesperado e então... Finalmente eu me ajoelhei em frente a ela e disse... Por favor! Eu estou implorando! Pode, por favor, me deixar usar o laptop! Ai, ela riu da minha cara, não é? Ai, mas que coisa tão feliz! Tudo que eu pedi e todo o abuso do mestre está evaporando agora! Então, até você percebeu que foi um abuso, não é? Isso deve ser o suficiente, certo? Desapresse e deixe ver o Alter Eagle! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ok, vamos lá! Aham... O que será que ela descobriu? Pessoal, cheguem mais perto! Eu já contei para o Biaco e a mais! Eu finalmente consegui abrir alguns dos arquivos nesse laptop! Uh, sério? Desculpe manter vocês esperando! Correto! Assim como eu pensava! Finalmente! Chegou a hora! Ah, eu tô começando a ficar nervoso, galera! Ah... Eu senti a mesma coisa! Paradas no teclado e minhas mãos começaram a tremer! Saia da frente! Oh! Oh! Essa palavra foi rápido como uma faca cortando a mim! Então, ela assumiu o controle! Aí, vamos nós! Aquele que começou a digitar palavras... E elas apareciam mais rápidas do que eu consegui ali! Você pode nos dizer o que você encontrou? É claro! Eu analisei os arquivos e extraí todas as informações úteis! E uma informação em particular... É sobre o plano que foi feito aqui! Isolar os estudantes da Hope Speak Academy... E criar uma vida comunitária com eles! Esse foi o objetivo principal! Mas... Isso parecia mais do que uma escola normal! Os alunos aqui deveriam viver suas vidas... Para sempre! Aqui dentro! Isso é... É exatamente a situação que estamos agora! É... Inacreditável, não acham? E tem mais... A pessoa que começou com esse plano foi... Ninguém mais, ninguém menos... Que o administrador da Hope Speak Academy... O quê? Pera! Aguenta aí! Então... O motivo de estarmos presos aqui... Não é um trabalho de um... Um... Um maluco... Um criminoso... Ou uma organização... Era... Da própria escola! Isso não faz o menor sentido! Por que eles fariam isso? Eu não faço a menor ideia, mas... Eu não acho que o Alterigo tenha terminado de falar... Talvez devessemos esperar... Parece que o motivo deles terem feito esse plano... Foi... Há um ano atrás... É assim que eles descreviam esse evento... Eles chamaram de... Mais terrível e mais trágico evento de toda a humanidade... Ah... Como assim? É... Que... Que tipo de nome é esse? WTF? É muito grande! Também conhecida como... A Tragédia... Aparentemente... Alguma devastação... Coisa do tipo... Porque... A Tragédia... Hum... A Hope Speak Academy foi forçada a parar de funcionar... E fechar as portas... Entendo... As coisas estão finalmente fazendo sentido agora... E isso significa que há um ano atrás... Essa tragédia aconteceu... E qualquer que tenha sido ela... Forçou a Hope Speak a fechar as portas... De lá pra cá então... Eles decidiram usar a escola... Para isso que estão fazendo agora... Eles planejaram ser constrados estudantes aqui... Para que eles vivessem suas vidas... Inteiras aqui dentro... Então... Mas... Por que que o administrador da Hope Speak... Iria... Querer trancar todo mundo desse jeito? E... Que... Trágico evento seria esse? Mais rápido que um raio... A que eu... Começou a digitar essas perguntas no computador... E a resposta que nós tivemos... Lamento... Lamento... Eu não sei... Se essa informação estava nesse computador... Ela se foi agora... Eu sou... Inútil... Eu sinto muito... E foi isso que ela disse... Então... Esse é mesmo o fim... Nós chegamos... Para ter até a metade da resposta... E só... Parece que sim... Que desapontante... Oh... Espera... Há uma outra coisa... Que eu esqueci de mencionar... Como é que você se esquece de uma coisa? Você é uma inteligência artificial... Eu acho que... Deve ser importante... Eu acredito que... Isso tem a ver com Mastermind... Oh... Mastermind? Como assim? Kyoko... Pegou seus... Usou seus dedos e digitou o mais rápido possível... Ah... Você descobriu a identidade do Mastermind? Não... Eu ainda não sei isso... Mas... Eu tenho uma pista... Eu acho... Quem lidera a Hope Speak... Aquele que... Botou em prática... O seu plano de isolar vocês... Foi o diretor da Hope Speak... Essa mesma pessoa... Pode ser o Mastermind... Planejando tudo isso que está acontecendo... E de acordo com os arquivos... O diretor é um homem... Quase saindo dos seus 30 anos... Talvez seja até possível que... Ele esteja em algum lugar da escola agora... Ah... O diretor... Aqui na escola... Ai meu Deus... A cara que ela fez... Então... Nós... Então só pode ser o Mastermind... Digo... O Monokuma tem se chamado de diretor... Certo? Que significa que o verdadeiro diretor... É muito mais respeito ainda... Mas... Se nós quebrarmos aquela porta... Estamos mortos... Certo? Que que nós vamos fazer então? Eu irei encontrar um jeito... Hã? Não importa... Não importa... O que eu tenha que fazer... Eu irei encontrar o diretor... Não importa... Os custos... Kyoko... Ah... Você tá bem? O que que tá acontecendo? Hum... Nada... Eu não consigo explicar... Eu só... Sei que eu tenho que encontrá-lo... Ela... Tem que encontrá-lo... Kyoko... Que que tá havendo com você? Quando ela ouviu a palavra diretor... As reações dela foram quase... Violentas... Nós deveríamos ver a Alter Ego... Se tem mais alguma informação... Parece que... Ela tentou... Recuperar a compostura e começou a digitar de novo... Se sabe de mais alguma coisa... Não... Isso foi tudo que eu tinha... Toda informação nesse laptop... Parece ser bem antiga... Então... É tudo que eu posso fazer... Eu sinto muito mesmo... Então... Realmente acabou, não é? Espera... Alter Ego parece ter mais a dizer... Hum... Bem... É um tópico um pouco diferente... Mas... Eu estava me perguntando... Eu não via Celeste... Riffo Miyotaka desde ontem... Um grande silêncio cruzou a sala... O único som... Foi das teclas... Enquanto a Kyoko estava digitando... Todos eles morreram... O quê? Ah... Entendo... Certamente... Eu sabia que essa seria uma possibilidade... Mas... Ok, então... Realmente aconteceu... Droga, cara... Me desculpa... Não há porque... Eu ficar deprimido sobre coisas como essa... Até porque eu sou computador, sabe? Muito bem, então... Eu acho que é isso... É isso... Uma simples frase... Com tanto significado... Ela começou a digitar de novo... Você fez um bom trabalho... Obrigada... Eu... Já terminei? Acho que sim... Ok, então... Talvez... Eu descanse um pouco agora... Eu estou... Cansada... Até mais... Pessoal... Vejo vocês depois... Tchau...